MENSAGEM 72 LIVRO CAMINHO VERDADE E VIDA TÍTULO TRANSITORIEDADE Citação da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11, diz Paulo A mensagem sobre transitoriedade que o benfeitor espiritual Emmanuel nos convida a refletir se inicia com uma referência a um livro do Antigo Testamento chamado Eclesiastes e esse livro trata das vaidades humanas e o seu autor, analisando a sua vida como um todo, vai concluir que tudo é vaidade, porque tudo perece, tudo é efêmero, tudo passa e nada tem uma permanência do ponto de vista material. Apenas o que é divino, de ordem espiritual, da alma, possui realmente uma identidade relacionada à imortalidade. E o Emmanuel cita, então, a sabedoria presente no livro de Eclesiastes e de como nós, seres humanos, nos aflingimos no torvelinho das ambições desvairadas da Terra. Quantos de nós não perdem a saúde, não perdem a qualidade de vida em busca de ilusões, como se fôssemos viajantes em um deserto, caçando miragens que, na verdade, não nos satisfazem os anseios mais profundos e legítimos do nosso interior. E Emmanuel vai dizer que, desde o início da civilização humana sobre a Terra, as criaturas se confundem nos falsos valores do mundo, considerando que o bem viver, ou aquilo que deveria ser colocado como grande meta da vida, estaria relacionado à posse de riquezas materiais, à projeção pessoal, à satisfação de gozos e prazeres, à ambição desvairada, à situação de domínio sobre outros povos e de poder, em sentido absoluto, como alguns homens tentaram, através da força das armas, estabelecer seus impérios pessoais, cultuando a si mesmos como deuses e fazendo com que outras pessoas também os cultuassem. Emmanuel vai dizer, consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Então, isso é muito importante quando a gente considera que as realizações materiais, por mais que elas sejam grandiosas aos nossos olhos, as obras de arquitetura que as civilizações antigas nos legaram no Egito, na Grécia, em Roma, a gente se impressiona com a engenharia, com a inteligência daqueles homens que conseguiram construir e projetar aqueles monumentos. Mas, é como diz Emmanuel, isso é apenas a roupagem do pensamento. O que há de mais valoroso é a ideia que está por trás da construção material. E ele diz, A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Então, foi um momento da humanidade da história, a construção, por exemplo, das pirâmides, ou a construção do Partenor na Grécia, ou a construção do Coliseu em Roma. E isso ficou registrado e para muitos da época era o grande orgulho daquele povo, daquela raça. Mas, a ideia, ela evoluiu e se enriquece, para que o espírito possa, então, grangear os patrimônios advindos do trabalho. E é sobre o trabalho que o Emmanuel tece considerações, já no final da sua mensagem, como sendo aquilo que de mais valor teria para o ser humano. O que é que não passa se tudo isso que a gente constrói passa? O que não passa é o nosso empenho, o nosso esforço em servir a Deus, cumprindo as suas leis. Então, ele vai dizer que as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Então, é interessante. Os operários que construíram as pirâmides, ou que construíram o Coliseu, ou que construíram o Parthenon, na Grécia, e tantos outros monumentos que nos impressionam até hoje, como Taj Mahal, na Índia, esses operários ficaram muitas vezes na obscuridade, mas eles aprenderam algo. Eles entenderam os segredos da vida no aspecto de construção, de matemática, de geometria, de harmonia, de beleza, e, sendo o reflexo do próprio Criador, exercitaram aquilo que em nós é de mais nobre, que é a capacidade de criação, de transformação dos bens que o Criador nos lega. Mas os outros, que apenas por ambição e por cobiça desejavam tomar posse desses monumentos, o que eles fizeram? Disputaram até a morte. Nós vimos civilizações grandiosas disputando relíquias do passado, disputando descobertas arqueológicas no Egito, disputando esculturas gregas, esculturas romanas, como se isso fosse o maior tesouro. E a gente, com o olhar espiritual, olha para alguém com essa ambição e diz Meu Deus, ele se prende a um tesouro passageiro. Ou como diria Jesus, é alguém que se aferra a um tesouro que a traça vai roer e que o ladrão vai roubar. É um tesouro transitório. Não deveria ser visto com tanto valor assim, mas muitas criaturas com a visão de consciência espiritual ainda embotada se dedicam à caça desses tesouros como sendo um grande bem. E Emmanuel vai dizer, valei-vos e todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então ele não está dizendo que essas construções, porque são de natureza transitória, não têm o seu valor. Elas têm, porque é no contato com a matéria que o espírito evolui. Allan Kardec, em um livro dos espíritos, questiona aos mentores espirituais superiores sobre a função do trabalho. E eles dizem que é através do trabalho, do contato com a matéria, que o espírito ganha complexidade, experiência e sai do seu estado de simplicidade e de ignorância. Então nós não devemos desprezar o serviço, como se diz, braçal, ou serviço de lidar com a matéria, porque a matéria vai passar. A matéria é um instrumento de evolução. O problema é quando nós nos agarramos à matéria e fazemos dela o fim. E aí vem o problema, e aí vem a ambição. Ela tem que ser vista como um instrumento para o espírito evoluir. E é interessante o último parágrafo da mensagem, que Emmanuel vai dizer que tanto a escassez quanto a abundância têm as suas qualidades. Ele diz que a escassez é valiosa porque traz disciplina. Quando nós estamos em uma situação de poucos bens materiais, por exemplo, poucos recursos financeiros para comprar alimentos, e nós olhamos para o nosso estoque doméstico e temos que fazer um racionamento. Então aqueles banquetes que muitas pessoas se acostumam a ter durante todos os dias, vai precisar ser racionado, vai precisar ter ali uma contenção. Então a escassez proporciona disciplina. E a abundância também é preciosa, segundo Emmanuel, porque ela vai multiplicar as formas do bem. Isso em uma pessoa que já é generosa. A pessoa que consegue administrar bem grandes patrimônios e promover emprego, trabalho, ocupação útil para outras pessoas. Então tanto a escassez quanto a abundância são valiosas, dependendo de como a pessoa se porta perante essas duas situações. Mas ambas perecerão algum dia, diz Emmanuel. Tudo que é da esfera carnal, toda a glória que a gente possa vislumbrar na vida terrena, são apenas molduras de temporária apresentação, conforme as palavras do benfeitor. Ambas passam. E o que permanece? O que nós deveríamos realmente concentrar em nosso coração e nosso pensamento como sendo o mais importante? É a última frase da mensagem do benfeitor Emmanuel. Ele diz, Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Mлизadora信ira, Música A CIDADE NO BRASIL